Brasileiro, já tinha ido um alemão de campo Cama de clama, é errado Aí o Gilberto é assim, aí o Gilberto é chegado Brasileiro, cruzamento, o sábado fechado Fechado, aqui lá no vivo Esse é o Daniel Schneider O que ele é brasileiro? Cafu O Brasil é chegado, o Brasil é chegado O Cleveson, o Bisco, o bagulho daqui O Brasil é um pedido 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 Mais um, Rockies de olho, Cleverson, Roberto Carlos, Ronaldinho abriu, tocou no Cleverson que morou no Cleverson, ele tá dominicado, Cleverson já partiu pro ataque, já apareceu, já recebeu, já virou do outro lado pra Roberto Carlos, vem cá na marcação, até pro Cleverson, vai mais, acabou, aí tem a bola no fundo pra Cleverson, pegou vantagem, ou foi na frente, pela esquerda bateu, para fora, esquerda no fundo, é o Cleverson aparecendo, até sempre, ele aparece, mas se enfia no chão, todotech, ele aparece no mundo, sup Bree'su, jovem que vem de trás, que só os quares, vem um visão dos, desde primeiro tempo, os dois alة baccadas, faktiskt, em Westboro, comanza caada no câncer, numa black, quem sabe sabe que salve trás ou mais! Umretuk ele aparece chegar depois no caldo… Mas ele deixa uma hora mais, não precisa irra! Como que parece ao phi torco para Walrasar e se deixou um peso de Florida. Sempre deleta acaba alguém, fazendo nosso trabalho mais formando geral, não vem ... Já tinha ido no lance, vai liberar o Cleberson de novo Cê viu lá, como cê lamentou, o Cleberson Aí vou fazer um toque pra frente, Cleberson, Claudinho Gaúcho A primeira que sobrou ali pro afetamento pra bater no zagueiro brasileiro, Claudinho Gaúcho Canta de 5 musica Faz um toque pra Cleberson, lançamento e bom A primeira não tinha pela esquerda, não só a marcação Ele encara a marcação, tenta ler de bunda e daí de dentro Certo o senhor, foi um toque pra Cleberson, a boca por na direita Ele segue pro pra cava, segue a chuva, aparece, faz a perda pra cava o Cleberson Já se projeta na pela direita A marcação em cima dele deu duro por baixinha, né mesmo? Perfeito! Não tem habilidade nenhuma, mas perdeu o lance E aqui sobe no time brasileiro Tecnicamente o Brasil é muito superior Aqui giraram um gigante na defesa brasileira fez o cara Vai menino Cleberson, partiu pela direita, rival não pediu atrás, tocou Tira no meio pro Cleberson Canta de 5 musica Canta de 5 musica Vai acabar o jogo, toca bola no time brasileiro Tira no meio pro Cleberson Canta de 5 musica Vai acabar o jogo, toca bola no time brasileiro Vai acabar o jogo, toca bola no time brasileiro